E Dom Tarcísio estava chegando, e é salesiano, então eu mesmo sugeri, eu falei, então quem sabe ele agora podia ficar na juventude, e eu assumo, então se eu tenho que sumir essa outra coisa, eu assumo essa outra coisa e deixo. Mas eu me arrependi, pensei, eu devia ter deixado a outra parte para Dom Tarcísio. Nove anos fiquei como bispo auxiliar na Arquidiocese São Paulo, foi o tempo em que houve a mudança de Dom Cláudio, que foi para Roma. Eu me lembro que Dom Cláudio me telefonou para dizer, olha, nós estamos recebendo três bispos, Dom Odilo, Dom Beni e Dom Simão. Eu falei, opa, agora sim, agora o time é de peso. Vinte anos eu fiquei como padre, e depois mais nove de bispo auxiliar em São Paulo, mais três em Franca, 2010, 2011, 2012, e no finalzinho de 2012, aí eu já estava aqui, chegando aqui em Mogi, já completo agora nove anos em setembro de nomeação, e finalzinho de novembro, nove anos de posse de bispo de Ocesano. Mas eu estava contando, no seminário menor, tudo era muito novo, e a gente era tudo cheio de novidade. Eu gostava de cada novidade que aparecia, ir à catedral, ir a um lugar, ir a outro. Mas teve um dia que então o padre nos falou que no dia seguinte a gente ia conhecer o Palácio do Bispo, Palácio Episcopal. Eu acho que passei aquela noite pensando, imaginando esse Palácio Episcopal. Qual a minha decepção quando a gente chega, um casarão mais simples do mundo, lá em Sorocaba, um casarão mais térreo, antigo, grudado com a rua, porque naquele tempo as casas, assim, todas grudadas com a rua, um portão, uma varanda, assim, do lado, mas uma casa muito simples. Então, eu lá, dentro de mim, eu falei, mas este que é o Palácio Episcopal? Porque o seminário onde a gente morava era mais palácio, porque o seminário, também isso causava impacto positivo para o menino que vem lá da roça. Uma casa grande, com dois andares, uma casa bonita, o seminário é muito bonito, de Sorocaba. Dois andares, dois pátios internos, né? Porque tinha um pátio interno, depois no meio tinha o auditório, onde havia, às vezes, se passava algum filme, às vezes tinha um concerto. Ah, nós tínhamos um coral, vozes que desabrocham. Um coral de 80 vozes, porque tínhamos também o padre João Blois, de Itapitininga. O padre João Blois, que já faleceu, que era um grande maestro, desse tamanhozinho, assim, um grande maestro. Então, ele formou um coral com quatro vozes. Nós viemos, imagina, viemos uma vez ao Teatro Municipal de São Paulo. E aí, então, imagina, teve também essa experiência, nesses três anos de vir, um dia a São Paulo. E ir lá ao Teatro Municipal de São Paulo, e nós nos apresentamos. Este coral de 80 vozes, que se chamava Vozes que Desabrocham, quatro vozes, soprano, contralto, tenor e baixo. Eu era soprano, claro, voz de criança, voz feminina, no fundo, né? E depois gravamos, inclusive, um CD com essas músicas. E neste CD dá para se perceber bem essas quatro vozes e essas vozes sopranas. Esta foto é uma foto do nosso coral, nós seminaristas menores, lá em Sorocaba. E tínhamos este uniforme para o coral. Quando o coral ia se apresentar, usávamos este, um tipo monacal, assim, um tipo de túnica monacal. Monacal, bem, para quem teve a paciência também de escutar a minha história vocacional. Claro que nós mais velhos, quando contamos as histórias, é para rememorar, para ter memória. Mas, é claro, nós, padres e bispos, temos, assim, sempre um grande desejo de motivar os jovens, as crianças, para a vida sacerdotal. As vocações são inúmeras na igreja, os carismas dados pelo Espírito Santo são infindáveis. Nós sabemos disso, no mês de agosto a gente celebra a vocação laical, a vocação à vida consagrada. E na vocação laical, quanta coisa, catequistas, ministros e quantos serviços. Mas, é claro, dentre todos esses serviços e ministérios, o ministério é ordenado, fundamental para a vida da nossa igreja. Porque, Cristo, bom pastor, ele suscita pastores para a sua igreja. E, claro, um pouco a partir disso é que tantos jovens são motivados. E a gente é motivado vendo outros que fazem o serviço. Como eu disse, me lembro dos padres que eu conhecia e que a gente olhava como modelo, pais cristãos, familiares cristãos, amigos cristãos, cristãos católicos que nos motivam. Então, claro, que tudo isso que eu contei, assim, lembrando a minha história vocacional, que possa servir também de motivação para os jovens, para os adolescentes, a vida sacerdotal, a vida ministerial. Vale a pena, porque prestar um serviço e prestar um serviço por toda a vida, eu digo que a gente mais se enriquece do que enriquece os outros. A gente mais recebe do que doa, porque é uma grande oportunidade, um grande dom que o Senhor nos dá. É bom ser discípulo de Cristo, é bom segui-lo, é bom ser membro da igreja. O Papa Bento XVI disse de modo muito claro, Cristo não nos tira nada, pelo contrário, ele acrescenta, ele só tem a acrescentar as nossas vidas. Então, por isso que eu digo que valeu a pena tudo. Claro, não valeu a pena aquilo que podia ter feito melhor, porque, claro, quando a gente olha para trás, mas isso não dá para saber antes, depois quando a gente olha para trás, a gente vê quanta coisa que podia ter sido feito de modo mais aperfeiçoado, de modo mais abrangente, de modo mais perfeito, de modo mais correto. Então, claro, as falhas que temos no nosso caminho, sobretudo os padres e os bispos, quando estão à frente de paróquias, de dioceses, quanta coisa que tem que decidir, e depois que passa, podia ter sido diferente. Então, isso é uma coisa, o lado humano das nossas limitações, mas a beleza do que é o lado divino, do que é o lado ministerial, sacramental. O sacramento não é uma formatura, não é um diploma, o sacramento é a marca que a gente traz no coração. Então, é só para dizer que vale a pena, e hoje tem tantos jovens aqui na nossa diocese, o último encontro vocacional que aconteceu esses dias, havia 20 candidatos, então, 20 jovens o dia inteiro refletindo, rezando, e com vista, não quer dizer que todos vão ser padres, mas com vistas ao sacerdócio. É a vitalidade da vida de uma igreja diocesana, as vocações. Aliás, ontem à tarde mesmo, celebrei no nosso seminário de filosofia e teologia, e faço com muito gosto, é sempre uma alegria, como é uma alegria, celebrar nas paróquias, nas comunidades eclesiais, nas capelas. É uma alegria muito grande também, quando posso celebrar no seminário maior, no seminário propedeutico, tivemos já o menor. Enfim, vale a pena, e temos que fazer todo, nós pastores, as nossas igrejas particulares, temos que fazer, sim, todo o esforço. E, claro, falando da vocação ao Ministério Ordenado, o diaconato permanente é uma grande riqueza. Eu pude, nesses nove anos, aqui em Mogi das Cruzes, ordenar quase 40 diáconos permanentes. E eles prestam um grande serviço, sobretudo na linha da caridade, também na linha da liturgia, também na linha da palavra, sem dúvida, mas especificamente na linha da caridade, a própria Caritas que eles dirigem. Ou seja, é uma maravilha, realmente, a igreja, à luz dos dons que o Espírito Santo, que conduz a igreja, também oferece. Então, eu encerro pedindo a bênção de Deus para todos aqueles que nos acompanham e para as nossas famílias, para os doentes, de modo muito especial, lembrando os falecidos, tantos, nesse tempo de pandemia, 2020, 2021, um tempo difícil. Então, que a bênção de Deus possa nos confortar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa conversa com Dom Pedro, Bispo de Mogi das Cruzes, em São Paulo. E eu vou pedir um grande favor a vocês, para que essa família aqui no YouTube cresça cada vez mais. Eu vou pedir para que você ative o sininho, para poder acompanhar e ficar informado quando tiver novos vídeos. E divulgue, compartilhe com seus amigos e seus familiares, porque virão novos vídeos e experiências novas. E eu quero que você fique por dentro de tudo. Então, um grande abraço e até mais. E aí